aqui. Vamos lá. Agora diz que tá gravando, vamos lá. Tá gravando. Vamos lá. Três, dois, um. Bom, a Defesa Civil de Santa Catarina comemora, nesse mês de maio, cinquenta anos. E pra gente falar um pouquinho sobre esse trabalho importante que esse órgão do Estado desenvolve e sobre a evolução também, inclusive tecnológica, com o passar dos anos, eu converso nesse momento com o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Cornel Armando Schoeder. Cornel, seja bem-vindo. É a Defesa Civil que cumpre um papel muito importante em todo o Estado, comemorando aí cinquenta anos. Com certeza, nesses cinquenta anos, tem muita história pra ser contada e compartilhada para os catarinenses, né? Seja bem-vindo. Bom dia, Justinei. Bom dia a quem tá nos acompanhando aí pelas mídias sociais. É uma satisfação que tá falando hoje com o Chapecó aí, nós que trabalhamos na Defesa Civil. Defesa Civil que está presente nos duzentos noventa e cinco municípios do Estado. Todos eles precisam ter a Defesa Civil e em especial nesse ano que nós completamos cinquenta anos de história da criação. Nossa Defesa Civil foi criada em setenta e três pelo governador Colombo Machado Salles. Era o início de uma estrutura para enfrentar desastres. nós tínhamos, tivemos em setenta e dois no incêndio do edifício Joelma, que marca o dia da Defesa Civil. A partir dali, os estados começaram a montar as ruas e o nosso estado de Santa Catarina é o um dos primeiros e pioneiros nessa área. Nós temos, somos cidade que o estado tem mais desastres ao longo da história. O ano passado nós tivemos 874 desastres, desde inundações, alagamentos, chuvas, granizo, neve, deslizamentos, explosão de nuvem, furacão. Então, você vê a quantidade de eventos climáticos que nós temos no nosso estado. Tornado é o segundo lugar do mundo com mais tornado, em especial aí a região de Xancherê, um dos lugares de maiores passagens. Então, nós temos a estilagem e a seca, principalmente aí no oeste do estado. Então, nós temos que enfrentar uma gama de desastres que vão nos preparando para isso. Ao longo desses cinquenta anos. Importante a gente destacar nessa construção sua, é que a gente está falando aqui de desastres naturais que são os mais variados possíveis que ocorrem dentro do estado. Mas a Defesa Civil também, ao longo dos seus cinquenta anos, tem uma atuação muito presente em diversas outras ações do cotidiano da população catarinense, né? É, nós temos uma atuação muito próxima dos nossos órgãos congêneres. Por exemplo, quando nós tivemos a pandemia, a Defesa Civil ajudou no plano de contingência dos municípios, plano de contingência do estado para enfrentamento da pandemia, em, claro, interagindo com a Secretaria da Saúde, que era a secretaria mais voltada para isso. Então, nós estamos trabalhando com a pandemia, agora estamos de novo com a Dengue e a gente apoia as campanhas da Dengue nos municípios e também com a nossa estrutura daqui. Nós temos agora de acompanhar a gripe aviária silvestre aí, a Secretaria de Agricultura, por meio do secretário Valdir Colato, ela também está preocupada, tendo noções de nós estamos trabalhando em conjunto, também com o CIRAM e PAGRE, com a CASAM, com outros órgãos que trabalham aí visando minimizar os impactos de um possível desastre. O desastre, a gente sabe que virá, sempre nós vamos ter, mas a gente quanto mais se preparar, mais você reduz os resultados. Eu estava falando que em 2022 nós tínhamos 874 desastres, com 2 milhões e 73 mil catarinenses atingidos, isso representa mais de 30% da nossa população, tivemos 13 mortos e prejuízo econômico em todas as áreas da economia, da ordem de 3 bilhões e 500 bilhões de reais. Isso é muito e justifica o investimento da prevenção na construção de barragens, seja a barragem para controlar o nível dos rios, como também para a contenção de águas e eletricidade. Isso a gente vai trabalhar com isso até na parte da seca e da estiagem aí no oeste. Importante que o senhor falou de um assunto que em praticamente todos os setores e segmentos se fala muito, que é a prevenção. Embora muitas das ações que são cumpridas institucionalmente pela defesa civil, elas acontecem, né? Algumas delas são previsíveis, outras nem tanto. Como é que a defesa civil a nível de Estado trabalha a questão de prevenção? O que é importante, né? A ameniza bastante o impacto, né? É. Veja, nós em 2017 fizemos um convênio com a CPRM, Companhia de Produtos e Recursos Minerais, onde foram mapeados os riscos das 295 municípios de Santa Catarina. Nós somos o Estado com maior áreas de risco mapeadas e isso nos permite atuar em cima dessas áreas de risco na prevenção. Então, você tendo uma área de prevenção, você sabe onde pode ter risco de deslizamento, risco de alargamento. Você não autoriza a construção em determinadas regiões, está ligado ao planejamento, com isso você vai minorar no desastre, os impactos do desastre quando ocorrer. Eu tenho que destacar a evolução tecnológica, a gente atua com previsão de meteorologia 24 horas por dia, mas a gente vem ao longo dos anos melhorando as condições para atuar nessa área. Nós temos hoje três estações de radar, uma em Lontas, que foi a primeira, a segunda em Chapecó, a terceira em Araranguá, e estamos inaugurando uma torre de radar em Joinville, que vai permitir a gente melhorar a previsão da meteorologia com mais precisão e antecipação. Nós temos aqui uma assinatura com a satélite de voz da NASA, que permite a gente ver as nuvens, a movimentação de nuvens, as frentes frias e mesmo a formação de ciclones. Através dessa, situação do radar, nós conseguimos, o satélite de voz, nós conseguimos prever com antecipação para onde ele está se dirigindo. Nós temos também estações hidrológicas que dos rios nos permitem ver a vazão do rio, prever uma possível enxurrabe e nos facilita o monitoramento e a operação das barragens. Nós operamos barragem em Itaió, Ituporanga e José Boatê. E com isso nós conseguimos reduzir o impacto das chuvas no Vale do Itajaí. E fora outras atividades que a gente desenvolve preventivamente. Nós temos a área de educação, a Defesa Civil na escola, que tem dez anos esse programa, que dá orientações gerais a professores e alunos da sexta e sétima série. Hoje, nessa semana que nós estamos tendo aqui, nós estamos com visita de escolas. Eu acabei de atender duas escolas que estão nos visitando, das boas-vindas, mostrar para eles a estrutura. O nosso CIGED é considerado o centro nosso de gerenciamento de desastre, de risco de desastre, é o melhor do Brasil e é referência aqui fora do Brasil. Nós recebemos, além de estudantes, Defesa Civil de outros estados, de outros países que vêm interagir conosco aqui, para a gente trocar experiências. E temos também a nossa presença regional, com 20 centros semelhantes ao nosso em todo o estado. Aí em Chapecó, o sargento Zamboni nos representa e faz a ligação com os municípios aí da grande Chapecó e como temos em outras cidades aí, e o sargento Peri, em Chancherê, Cabo Deli, Maravilha e outros espalhados aqui para atender a nossa, as demandas, principalmente da preparação da Defesa Civil dos municípios para enfrentar o desastre. Então, isso é importante. Também eu quero ressaltar que nós completamos 18 anos no dia 18 de maio, na última quinta-feira, fizemos uma solenidade com o presidente de autoridades, inauguramos uma cápsula do tempo para dar as nossas mensagens para aqueles que vão nos substituir aqui, daqui a 25 anos. Então, em 2048, o pessoal vai ver como a Defesa Civil trabalhava, esperamos que tenham grandes novidades tecnológicas. Apresentamos a canção da Defesa Civil, eu sou oriundo do exército, nos quartéis, nós temos a tradição de ter uma canção, hoje nós temos a canção da Defesa Civil que vamos enviar a você, se você puder divulgar, nos ajudar a divulgar, é importante para nós. Nós também fizemos homenagens a nossa, as pessoas que marcaram o ciclo da Defesa Civil, então nós destacamos a Prefeitura de Tubarão, em 74, Blumenau em 83, 84, Ilhota em 2008, Examento do Borro do Baú, então todas essas, nós conseguimos buscar os prefeitos da época e pessoas que trabalharam na Defesa Civil, em Tubarão Major Varela, que era o comandante da companhia do Exército da Defesa Civil, era ainda um pouco incipiente em 74, nós estávamos iniciando, então o Exército teve uma participação muito forte, assim como a Força Aérea, tinha um brigadeiro que era tenente, que também foi homenageado, e outras pessoas que trabalharam pela Defesa Civil. Fizemos questão também de entregar a ordem do Bédio da Defesa Civil aos ex-secretários que me antecederam, a servidores da Defesa Civil, e uma homenagem póstuma ao Cabo Teodoro, que é bombeiro militar e faleceu em 1º de dezembro no Rio Itajaí, prestando uma atividade da Defesa Civil, fizemos a entrega da medalha à sua esposa, então foi muito significativo a nossa solenidade, ela para nós da Defesa Civil, que não somos, não temos servidores de carreira, somos todos colaboradores, mas sempre dedicados a prestar o melhor serviço para o catarinense, foi muito significativo e esperamos contar no futuro com outras situações de solenidade como essa, destacar que por não termos servidores, nós dependemos muito do trabalho das prefeituras, que fazem estrutura na sua Defesa Civil, bem como dos bombeiros militares, Corpo de Bombeiro Militar, Bombeiro Voluntário, Bombeiro Comunitário, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Estadual e Federal, outros órgãos, as Forças Armadas que nos auxiliam, as outras secretarias, a Educação, Saúde, Assistência Social, Infraestrutura na Reconstrução, então Casan e Celeste no Reestabelecimento, então você vê que existe uma gama de instituições que trabalham junto com a Defesa Civil para reestabelecer a situação e também na prevenção e queria agradecer a todos eles, agradecer a imprensa pelo espaço que nos dá, nós estamos também à disposição, venham conhecer aquele Defesa Civil, talvez a gente mande para você um vídeo da área interna para você poder botar junto desse programa, aí você vai ver o nosso centro, a nossa área de meteorologia, são áreas importantes e que auxiliam no nosso trabalho, mas queria agradecer a você, dar o nosso abraço ao pessoal do Oeste, existe uma frase que eu vi no Oiapoque, quando eu estava visitando lá nosso extremo norte do Brasil e a gente sempre daqui do Sul olha assim, puxa, lá no fim do mundo, lá no norte do Brasil, tão longe e quando você chega no Oiapoque, uma das coisas que mais me fez vibrar foi ver uma bandeira no Brasil, o Rio Oiapoque do outro lado da Guiana Francesa e lá tem uma placa, aqui começa o Brasil. Então, muita gente diz que o Oeste é longe, depende da referência que você tem. Ué, o Oeste começa aí, longe sou eu que tô de você, mas nós estamos sempre juntos, trabalhando pelo nosso Estado e pelo Brasil. Então, queria dar um grande abraço a vocês aí do Oeste. Obrigado, coronel, conversando com a gente, coronel Armando, secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, falando sobre esses 50 anos, marcado aí por muitos eventos climáticos que trouxeram, sim, consequências para o Estado, mas a Defesa Civil sempre trabalhando em conjunto com diversos outros órgãos para amenizar qualquer tipo de situação, até mesmo de dor no Estado. Muito obrigado, coronel. Um abraço, agradeço a vocês, vamos enviar o hino para vocês aí conhecerem. Um abraço. Muito obrigado.